Música Nós estamos aqui na Mostra de Cinema Pintando Estrela É uma realização da Casa do Verbo E eu estou com o diretor, que é o Francisco Pinheiro Que emoção ver a Casa Cheia, né, Chico? Maravilhoso, é um sonho que começou a se concretizar Pois foi pensado há tanto tempo E agora nós estamos aí, Casa Cheia Fazendo um espetáculo bonito aqui em Sarandí Uma sessão de cinema aí, muito bacana Certo, começo hoje aqui em Sarandí Já teve apresentação de curtas nas escolas Fala como que foi a realização para a Moçada Pequenininha Foi emocionante Foram mais, centenas de crianças Quase 500 crianças viram o filme hoje Na Casa da Cultura pela manhã Foram curtas metragens E agora à noite aqui Fazendo isso para toda a família E aí, aqui a prova, né, que estamos fazendo o filme Hoje choveu A gente teve que trazer aqui para dentro do ginásio Mas não tem tanto problema Que a gente estava já isso planejado E depois amanhã nós vamos ter aqui em Sarandí Mais uma sessão, né, de filmes Com Homem-Aranha, curtas metragens E depois nós vamos fazer outras quatro cidades Aqui na região de Maringá E é muito legal porque você está levando o cinema Nas cidades que as pessoas não têm essa realidade, né Vai ter Paissandu, Floresta Quais são as próximas cidades? A próxima cidade que a gente vai atender vai ser Floresta Depois Paissandu, Mandaguari e Marialva São todas cidades de pequenos ou médio porte Que não têm salas de cinema Então por isso a gente está fazendo De uma forma que possa democratizar o acesso à sétima arte Essa é a ideia Então são filmes populares, filmes gostosos Que dá para assistir com toda a família E me diz uma coisa, Checo Tudo de graça é um projeto realizado com o incentivo da lei cultural, né Tudo de graça, né De graça não, porque não existe de graça, né Foi financiado pelos nossos patrocinadores Através da lei Rouanet Que é uma lei do governo federal Que a gente faz uso dela Então nós temos patrocinadores Como a Cocamar, a Fort Green Na Plant Center E a FA Colchões E a Unifama São os nossos patrocinadores E a gente tem o apoio do Instituto Cultural Engar Que dá o apoio de captação Então é muito importante Tem muita gente trabalhando Para que esse projeto seja concretizado Então faça o seu convite Porque já na quarta-feira Vocês vão estar em Floresta Com mais duas sessões E no fim de semana em Paissandu Convida a população para participar Então dia 3 e 4 Nós estaremos em Floresta E depois 5 e 6 em Paissandu Então toda a população aí Convidada O pessoal dessas cidades Aproveite Sempre vamos ter uma sessão Uma vai ser na quarta e quinta apenas Na nossa cidade E sexta e sábado na outra Que é em Paissandu Então toda a população A gente espera vocês lá Para assistir bons filmes Numa tela gigante Que vai ser montada aí na cidade de vocês É isso aí É a mostra de cinema ao ar livre Pintando as estrelas Com a Casa do Verbo Chico Pinheiro Ligiane Scioli José Carlos Leonel Para o Fato Maringá Pouco Sol É a mostra de cinema ao ar livre Amém A mostra de cinema ao ar livre E a mostra de cinema ao ar livre E a mostra de cinema ao ar livre